Quem tem carro ou moto sabe a importância de se contratar um seguro. Muitas vezes essa decisão é tomada quase que automaticamente. E isso, assim como a imprudência ao volante, pode ser perigosa. Afinal, quando o assunto é seguros, prudência e planejamento são fundamentais. Quem roda está sujeito a acidentes. Contratar um seguro é opção interessante, já que o custo de uma colisão pode causar um forte impacto no orçamento da família. O valor do contrato, que garante a cobertura por um ano, depende de vários fatores de risco. À medida que a pessoa tem um garagem, onde ele trabalha ou onde ele estuda, e garagem na sua residência. Ele habita um bairro em que um bairro tranquilo, mais policiado, ou um bairro onde as rotas de fuga são menores. Dirigibilidade adequada, que não tem colisão. A idade é outro fator também que contribui para o preço do seguro. Quanto mais jovem, mais caro sai o seguro. Quanto mais velho, tem uma dirigibilidade mais tranquila e isso beneficia ele num preço menor. Homem e mulher, elas têm também um custo menor no seguro. O contrato está confiado na Apólice. É através dela que o segurado repassa à seguradora a responsabilidade sobre os riscos que possam acontecer com o veículo em caso de sinistro. Isso tem um preço, que pode ser alto ou mais baixo, dependendo do comportamento do motorista. Cada ano, sem acidente, gera um bônus. Se ele teve sinistro, ele não vai ter direito à redução por bônus de cada renovação que acontece naquela Apólice. E dizer que esse bônus é um bônus intransferível, é do proprietário do veículo. A cada ano que ele renova e que ele não tem nenhum sinistro, ele tem uma redução no preço do sinistro. Por isso, é importante seguir alguns passos antes de assinar o contrato. Solicite mais de uma proposta e de diferentes corretores. Analise com cuidado. Nada de deixar para decidir sobre a renovação do seguro em dois ou três dias. Verifique se as cláusulas propostas e os itens oferecidos atendem às suas necessidades. Observe a rede de oficinas credenciadas. Isso pode fazer toda a diferença na hora de mandar o carro para consertar. Eu preciso ater aqueles pontos que são fundamentais, são aqueles essenciais para a minha necessidade, para que eu consiga então comparar uma com a outra. Porque cada proposta tem algumas coisinhas a mais do que a outra ou a menos. E isso dificulta a nossa análise de alternativas. Com tudo isso em mãos, é hora de escolher o melhor acordo e, claro, negociar sempre vale a pena. Você vai olhar a que tem a melhor assistência e tentar uma renegociação daquela proposta, daquela corretora que agora você entende como sendo a melhor, para conseguir que ela bata, quem sabe, o melhor preço. E, no geral, você tem boas respostas, dado que é o seu desejo de fechar com a corretora, conseguir alguma coisa melhor aí. Obrigado. Obrigado.